Cara, isso é igual o franguinho da Qualy, franguinho da Qualy, e aí uma hora nós falamos, ah, então é Qualy, mano. Porque eu era o Pedrinho, tá ligado? Já nem tinha o Pedrinho, o MC Pedrinho, mas já era um... Já era Pedrinho, né? Porque era magrinho. Mas, mano, as coisas acontecem, mano, porque tem que acontecer, porque é legal o nome. E ficou bom, cara. Porque não te ajuda em rima? Me ajuda em rima e, tipo, também fica único, né? Tá ligado? Tipo, se eu pesquiso, sei lá, meu nome é só meu nome, assim, não tem outro nome que se pareça Qualy, tá ligado? É verdade, mano. Caralho. Pedro... Caralho. Mas Tiburso também ia ser mais ou menos isso. Tiburso, pelo amor de Deus. Pedro Tiburso, cara. Imagina você, Tiburso, assim, mandando o maior pé. Eu sou MC TBS. Não, Tiburso não dá. E outra curiosidade que eu tenho, mano, Raikais. Eu lembro quando eu conheci Raikais, eu achava que Raikais era, tipo, uma parada dos Estados Unidos. Raikais, tipo, eu achava que era isso. De onde veio o Raikais? Pode crer. Isso tudo, tipo, eu peguei o barco andando, tá ligado? Eu não sou da primeira formação do Raikais. O Raikais começou em 2006 e eu entrei em 2009. Ah! Três aninhos já depois. Caralho, Raikais é das antigas mesmo, mano. É, mano. Começou em 2006 e isso veio de uma ideia do Vick. O SPVick que criou o nome do Raikais, que vem de Raikai, que é poesia japonesa e tal. E era uma fase que ele tava passando por essa poesia, entendendo um pouco mais. Traz esse negócio de ser uma poesia direta. O Raikai tem muito de ser uma poesia curta, uma poesia direta. A gente remeteu também pro... A gente não, né? Ele remeteu pro lado rap também, que tem a ver com poesia direta, né? E aí virou o Raikais. Os dois S era por causa do SPVick e Spinard, tá ligado? Caralho! Caralho! Que foda! E como foi rolar o convite pra você entrar no bagulho? Então, o Raikais antes era o Spinard, o SPVick e o Urso. O Urso é o antigo integrante do Raikais, né? Hoje ele tem um estúdio da hora, chama Cave e tal. E aí eles faziam o rap deles. Eu já fui num show do Raikais sem ser do Raikais, assim, ó. Tipo, uma apresentação na quebrada, assim, tal. Mas ele já tava tendo sucesso, já? Ah, tipo assim, teve uma das músicas, mas aquela época não era que nem hoje, assim. Tipo, era a época das gravadoras ainda, época de pouca... Sei lá, tipo, tava... Esse lado pirataria tava começando a entrar em alta, tá ligado? Assim, de música, de baixar coisa no Casar, essas coisas. Nossa, For Shared! For Shared! Lembra do For Shared? Não, tanto que muitas das nossas divulgações eram pelo MySpace, tá ligado? Tipo assim, quando a gente começou, era o negócio do MySpace. Mostrava 30 segundos da música e tal, e conversava, dividia os MySpace. Isso é antigo, hein, mano? Isso foi uma coisa muito doida, né? Que você tava perguntando, até esqueci, mano. Como que... Ah, você foi no show dele lá, como foi pra você botar? Não, aí, na verdade, tipo assim, eu conheci o Raikais, na verdade, por causa do Spinard. Teve uma vez que a gente, na nossa época de adolescente, a gente tinha briga de gangue. Tipo, as ganguezinhas da... Cada um formava seu bondezinho de pichação. Tipo, era assim, tinha até o Campeonato da Paz que juntava todo mundo e só dava treta, monstra, assim, ó. Nossa. No Campeonato da Paz era só pancadaria. E aí, uma vez, eu briguei com o Campeonato da Paz. É, o nome da minha banca era DJ, que era o daquele jeito, eu e uns parceiros meus, e o deles era o bonde dos 16, tá ligado? Aí, uma vez, eu arrumei uma treta com um moleque lá do bonde dos 16. Mas que é isso? 16 anos, 16... Eu acho que era bonde dos usuários, tá ligado? Porque 16 assinava o... Ah, tá. Eu acho que é uma coisa assim, tá ligado? Porque não era meu bonde ainda. E aí, tipo assim, uma vez, aí, isso que foi engraçado, esse caos, né? Eu arrumei essa treta, e aí eu tava na porta da escola, indo pra ir embora, aí uns moleques que entrou lá dentro, lá, falou, ih, mano, tem uns malucos gigantes lá do outro lado da rua pra te cobrar, mano, de uma fita, tal, tal, tal. Eu falei, pra quê, mano? Aí eu vi, era o Spinard e mais uns dois, mano. Só que naquela época o Espí é dois anos mais velho que eu, tá ligado? Então, tipo, ele tinha pelo na perna e eu não, tá ligado? Faz diferença. Porra, mano, os caras eram gigantes, mano. Mas isso é médio por isso? Não, mas é lógico, os caras com bigode, irmão. Eu falava, nossa, você tem bigode, mano. Que isso? Vai me dar um pau. Fudeu, vou apanhar. Mas não, eu atravessei a rua pra ele falar assim, ó, aí, mano, você é parceiro de um amigo meu, tá ligado, mano? Explicou toda a situação, todo o bagulho, pá, você tá pelo certo, então eu vim aqui avisar que ninguém vai encostar a mão em você. Falei, caralho, você veio até aqui, humildade, hein, mano? Pra te dar um salve. Obrigado, só pra te dar um salve e tal, e ficou por isso mesmo, tá ligado? E aí rolava o churrasco lá na área, assim, tipo, o churrasco de uma menina, de um alguém, pá, pá, pá. E a gente costumava se encontrar, até um dia que a gente se encontrou e começamos a fazer um freestyle junto, arrimar, soltar umas rimas e tal. E a gente se vestia parecido. Naquela época não era todo mundo que se vestia que nem a gente, sabe? Tipo, de querer se mostrar que era do rap, tá ligado? Eu uso uma camiseta do Notorious e pá, eu tenho tatuagem do Tankland, tipo, as coisas assim, pra tentar trazer essa proximidade entre outras pessoas do rap, tá ligado?